O sangue precioso, vertido do Senhor, redime e justifica Quem crê no Salvador, com seu sangue, Cristo nos lavou E nos purificou, na cruz as nossas dívidas pagou Sejamos sempre gratos, seu sangue nos lavou Em comunhão louvemos, Jesus que nos salvou Com seu sangue, Cristo nos lavou E nos purificou Na cruz as nossas dívidas pagou Em breve nós veremos Em grande esplendor De glória coroado Jesus o remidor Com seu sangue, Cristo nos lavou E nos purificou Na cruz as nossas dívidas pagou Em grande esplendor Em grande esplendor Em grande esplendor Em grande esplendor Com seu sangue, Cristo nos lavou